Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 30 de agosto, Garimpando Ouro, leitura Lucas, capítulo 18, versículos 18 ao 30, versículo 1 Pedro 1, 7. O valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Enquanto passávamos férias no Alasca, visitamos a mina de ouro Eldorado. Após um passeio e demonstrações de técnicas de mineração utilizadas na época da Corrida do Ouro, pudemos garimpar um pouco de ouro. Cada pessoa recebeu um recipiente e um saco de terra e pedras. Após colocar o conteúdo no recipiente, adicionamos água de uma vasilha e remexemos para agitar a mistura e permitir que o ouro, que é pesado, afundasse. Apesar de termos observado os profissionais, tivemos pouco progresso. Por que razão? Preocupados em descartar algo de valor, não queríamos desperdiçar pedras sem valor. Isto me lembrou de como os bens, às vezes, nos impedem de encontrar o que realmente é valioso. Jesus teve um encontro com um homem rico, para quem isso foi verdade. Sua riqueza lhe terrena lhe era mais importante do que tesouro espiritual, de acordo com o relato de Lucas 18, 18 ao 30. No versículo 24, Jesus disse, Muito embora o dinheiro não seja mal, pode nos impedir de herdar riquezas verdadeiras, se o objetivo de nossas vidas por acumular. Amontoar riquezas é tolice, pois é a fé genuína e não o ouro, que nos sustentará nas provações e resultará em louvor, honra e glória a Deus. 1 Pedro 1, 7 Mantenha seus olhos em Jesus, para que riquezas terrenas não seguem seus olhos para as riquezas espirituais. 1 Pedro 1, 7